Aqui foi encontrado agora pela manhã o corpo de uma senhora nesse apartamento, já sem vida. E segundo informações, o corpo de bombeiro vai saindo agora com o corpo da senhora. E segundo informações, ela estava sem manter contato com os familiares há três dias. E devido a isso, parentes chegaram no apartamento, hoje pela manhã já encontraram ela sem os sinais vitais. Outra informação também importante é que ela estaria sentindo os sintomas da Covid-19.